Boa tarde, amigos de casa. Você acertou. Eu até tenho uma dessa, mas é só os usos e frutos, viu? Ela é do meu irmão. O dia que ele apareceu, eu tenho que devolver. Ô, Loares, então, essa empresária tem 35 anos. Ela é empresária do ramo de lavanderia. Né? Tava com a vidinha já praticamente acertada aí no sentido de muito trabalho, poderia ter seus lucros, mas não. Ela quis inovar. Ela quis entrar no mercado que deu muito problema pra ela. Ela começou a receptar bicicletas, né? De valor aí de até 12 mil reais e vendia aí pra uma bagatela de 2 mil. O que que acontece? A polícia começou a perceber que tinha alguma coisa errada, porque um motorista de caminhão falou pra polícia o seguinte. Na verdade, ele nem registrou a ocorrência. Ele só relatou que tava vendo, assim, pelo vidro retrovisor e viu, né? Que chegaram os homens lá, arrombaram o caminhão dele e levaram as bikes. Aí a polícia falou, é mesmo? Aí a polícia foi atrás e parece que o homem tá foragido, parece que ele tá envolvido também. Mas até agora, apenas essa empresária foi presa aqui em Goiânia. Pra gente falar mais sobre esse assunto aqui, o nosso lado tá o delegado Diogo Luiz Barreira Gomes. Boa tarde pro senhor. Jovem ainda, né? Com futuro promissor, mas já tava tentando um golpe meio errado, bastante errado, né? Sim, boa tarde a todos, né? Essa empresária foi presa ontem pela Polícia Civil, na operação Cash Bike, que deflagrada ontem. Prendemos e recuperamos uma carga de 150 mil reais em bicicletas. Bicicletas de vários valores, né? Esportivas, caras, 7 mil, bicicletas de 15 mil reais. E assim que eu soubemos da notícia desse furto dessa carga na cidade de Hidrolândia, nossas equipes começaram a trabalhar e conseguimos localizar a carga na saída pra Trindade, né? A mulher estava vendendo as bicicletas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApps. Então ela mantinha uma fazenda pra guardar essas bicicletas. De quem que era a fazenda? Como é que funcionava o esquema dela? Lá era uma chacra, né? Onde ela funcionava também, uma parte da lavanderia dela. Tem duas lavanderias aqui em Goiânia. Uma ficava lá nessa chacra, onde ela pegava água. E lá era o depósito das mercadorias receptadas, né? Que ela ia vender, e vendendo, falando que era de leilão. Falava pras vítimas que vinham comprar as bicicletas, falava que era proveniente de leilão da Receita Federal. Só que nunca apresentou nenhum tipo de prova sobre isso. E essa carga avaliada em 150 mil reais, é uma história louca essa do motorista, né? Exatamente. O motorista possivelmente entregou essa carga, que ele nem veio na delegacia fazer ocorrência, né? E alegou ser furtado, ter sido furtado ali na cidade de Hidrolândia. Nós com nossas equipes começamos a monitorar essa carga, isso já tem uma semana. E encontramos essa carga ali na saída pra Trindade, nessa chacra, com essa empresária. A polícia já sabe quem eram os compradores? Quem são esses prováveis compradores? Ela, na verdade, ela estava vendendo pra pessoas em grupos sociais, oferecendo, né? Então a gente tem vários áudios dela nos grupos, né? De WhatsApp. E também via Facebook, redes sociais. Doutor, uma bicicleta aqui custa 15 mil reais. A pessoa está te ofertando por 2 mil, parece tentador, mas é uma armadilha, não é? Exatamente. É o barato que sai caro, né? Então ela estava vendendo bem abaixo do preço de mercado, sem nota. Alegando pras vítimas que era de leilão, né? De um leilão da Receita Federal, que não existe, né? Isso é uma mentira que ela contou pra ludibriar também essas pessoas que estão se aproveitando. Outra forma de receptação, né? Essas pessoas, se forem identificadas, podem responder também? Podem, sim. Se comprou com o preço bem abaixo do valor de mercado, ela com certeza vai responder por receptação junto com ela. E deveria o mesmo, né, Aloares? Que você bem fala, só leva prejuízo quem está querendo tirar a proveito da situação.